A alimentação correta e saudável deve começar desde cedo, mas quem é pai e mãe sabe que não é tão simples assim. Enquanto são bebês, muitos conseguem inserir uma dieta rica em cálcio, fibras e vitaminas. Porém, a partir dos dois anos, algumas crianças têm uma certa dificuldade para aceitar alimentos como verduras e sucos naturais e começam a dar preferência para os vilões da saúde, os refrigerantes e as frituras. Para os nutricionistas é preciso criar o hábito de uma dieta saudável, dando preferência aos alimentos naturais. Mas isso não impede que, eventualmente, sanduíches e refrigerantes possam ser consumidos. Segundo os nutricionistas, não precisa ser radical proibindo de vez estes alimentos. Eu sou contra a proibição. Eu acredito que a educação é o melhor caminho. A gente pode até fazer uma troca. Se as crianças... Ah, eu consumo um determinado alimento mais saudável, em algum momento você pode permitir. Não tem contraindicação. Os sucos prontos, eles devem ser liberados? A gente sempre preconiza que as pessoas consumam o alimento mais natural possível. Não sendo possível natural, a gente até pode, ocasionalmente, utilizar o alimento preparado já. Como substituir estes alimentos? Os pais, eles devem fazer aquela camuflagem dos alimentos saudáveis, por exemplo, a cenoura, a vagem, de repente bater no liquidificador, deixar de uma forma de um molho. Isso aí ajuda ou atrapalha para que a criança tenha essa alimentação saudável? Na verdade, assim, quando a gente não consegue criar o hábito de cedo com as crianças, os pais, eles acabam assim por ter que utilizar de técnicas, né, que talvez não sejam as mais indicadas, porém ajudam na solução do problema. A solução do problema é que a criança consuma o vegetal, a fruta, que eles às vezes acabam por recusar. Uma das principais consequências de uma alimentação errada durante a infância é a obesidade, que pode desencadear precocemente problemas de saúde. Os maiores riscos da alimentação não saudável realmente é o ganho excessivo de peso. Até uns anos atrás era a desnutrição, era o não ganho de peso, mas atualmente é o excessivo ganho de peso, a obesidade. As consequências vão se acumulando ao longo dos anos, né. A criança começa a ter, além de um suor excessivo, o desconforto de não poder correr, com liberdade, né, Ela fica sujeita também na escola a processos de bullying, mas o processo de obesidade, ele, desde cedo, ele começa, ele cria uma inflamação meio generalizada no corpo e a pessoa tem uma tendência de envelhecimento, O corpo, o corpo, a obesidade envelhece precocemente a pessoa, né. O correto mesmo é fazer a dieta saudável, né, isso tem que, tem que a pessoa tem que tomar a decisão de fazer a dieta saudável, né. Alimentos orgânicos, aquela porção de cereais, de legumes, de verduras, de carne magra, né, E fazer o prato ideal para a criança. E evitar de ficar tomando refrigerante, tomando coisas açucaradas, como biscoitos, bolachas, salgadinhos, Sovetes em excesso, isso tem que evitar, tem que voltar a um sistema como era de uns anos de antigamente, né, Dieta orgânica. A senhora Priscila Martins é mãe de duas crianças, o bebê Pedro Henrique e o Patrick, de 10 anos, E conta que procura oferecer alimentos que enriqueçam a dieta deles. A gente tenta com bastante cuidado, né, evitar a porcaria, assim, mas é um pouco difícil, né, Principalmente quando convive com outras crianças, assim, eles têm vontade, tem que deixar de vez em quando, Não pode ser muito rígida, né. O pequenininho aqui, o Pedro Henrique, ele tá com que idade? Tá com 11 meses. Nessa idade é mais fácil inserir uma alimentação saudável? Sim, com certeza, a gente esconde as porcaria dele, daí ele já aceita só as coisas saudáveis mesmo, Não tem ideia ainda, não tem os gostos das coisas ruins do mundo, né. O Patrick até se alimenta de verduras, legumes e sucos naturais, isto porque a sua mãe insiste, Mas o que ele prefere mesmo são as opções mais gostosas. Patrick, tudo bem com você? Sim. Você tem que idade? 10 anos. Eu estou vendo aqui que você está fazendo um lanche, e esse lanche é um cachorro quente? É. E esse alimento você acha que é saudável pra você? Não. Não. Você tem o costume de comer verduras, frutas, legumes? Às vezes. E os amiguinhos, os amiguinhos da escola, os amiguinhos que são colegas, vizinhos, Eles têm uma alimentação saudável ou também ficam na fritura, nos salgadinhos? Às vezes meus amigos até comem salgadinho, pipoca, essas coisas, né, mas não sei também. Eles devem comer um pouquinho de verdura, frutas. Apesar do cachorro quente que eu estou vendo aqui, do lado tem uma coisa boa, tem o suco de quê? De uva. Ah, então aí foi bom. Aí a alimentação já ficou mais equilibrada. Uhum. É. Eu gosto de suco de maracujá e essas coisas, né, mais gostosas. Então o suco você aceita bem? Uhum. Legumes só amanhã disfarçando? Uhum.